Olá galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny Pop Playtime. Então bora pro game, meu Deus, eu tô com medo, muito medo. Vamos ver como é que é a casa da Granny e como que é que vai ser a Granny, então bora lá. Vai deixando aí o like, por favor, porque ajuda. E se inscreve no canal e vamos ver como é que é o primeiro dia. Até os dias ele muda, né, o desenho não é igual. Olha, olha, vamos ver como é a casa. A casa já mudou, hein. A casa tá mudada, não é mais a mesma casa de antes. Olha, tá verde, né. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Tá, então a casa, essa parte aqui inicial tá verde, né. Então, ô meu Deus, coisa horrível essa porta, minha Nossa Senhora. Essas portas tão assustadoras, viu. Eu não gostei muito dessas portas. Essas portas aqui, ó, aqui tá tudo verde. Ui, tô com medo de ver a Granny Pop Playtime. Olha, aqui também a casa tá bem mudada, né, não tá igual. Ó, tem um item aqui. Ai, é um item, é uma peça da pintura. Eu quero ver como é que é. O que é isso, cara? Olha que bugs. A cadeira de rodas tá aqui pra cima. Ai, eu tô cagado de medo, gente. Fechar essa porta aqui e vamos descer com esse item, né. A Granny Pop deve tá lá em cima, né. Ai, que susto. Minha Nossa Senhora. Eu pensei que a Granny Pop tava lá em cima, andando o barulho que eu fiz, mas ela tava aqui embaixo. Mas eu fui trollado pela Granny Pop. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mamãe. Tá, vamos lá. Olha, vamos pensar direito. Eu não posso dar uma de noob. Essa Granny Pop parece ser bugada, né. Tem umas Granny que são bugadas, né, que elas não vão pro lugar que faz barulho, né. Eu fiquei com medo dessas portas. Vocês ficaram com medo? Ó, oita, coisa, meu Deus. Coisa nada a ver. Só pra meter medo na gente, né. Só pra meter medo. Aqui tá tudo laranja. Olha isso. Aqui embaixo tá vermelho. Eu não vou nem pegar esse livro, porque aquela parte lá da irmã, da filha da Granny sempre é igual. Olha, aqui tá um coração. Nossa, eles realmente mudaram a casa. Só que eu não... Uh, o Teddy, ele tá igual. Tá, vamos abrir aqui a porta. Aqui tem o quê? Uma parte da shotgun. Eu vou pegar, sabe? Porque eu quero ver como é que... Mano, o que diabos tem a ver pra playtime com esse rosa, velho? Esse mod aqui tá muito louco. Meu Deus do céu. Mod louco. Não tem como abrir essa porta. Outro bug doido, né. Outro bug doido. Esse jogatinho tá bem doidão, né. Tá, aqui mudou. Aqui, aqui também mudou um pouco. Aberta, né. Ui, ai, olha a Granny Pop. Meu Deus, o que é que... Olha isso, coisa horrível. Minha Nossa Senhora. Ai, a Granny passa pelo tubo. Meu Deus. O que é que tá acontecendo? Deixa eu... Meu Deus. Não, sério. Vocês viram isso? A Granny passou pela tubulação. Ela passa pelos tubos nesse mod. Que doideira. O que foi que aconteceu aqui? Eu tô de boca aberta, cara. A Granny atravessou. Eu nunca pensei que a Granny atravessaria a tubulação pela primeira vez na vida. Nesse mod doido, a Granny fez isso. Sério. Esse mod aqui tá super louco. Eu acho que eu não vou sobreviver por muito tempo aqui nesse jogo da véia. Eu tô até vendo que eu vou me dar mal aqui. Aqui tá diferentão, ó. Vocês tão vendo? Tá bem diferentão também. Top. Ela mudou. Ela tá igual pro Playtime. Ui, ela tá aqui. Vamos pular aqui. E vamos descer. Olha. Aqui tá verde, né. Uh, olha. O apete do pássaro. Tá. Aqui tá tudo verde, né. Essa parte da cara tá verde, olha. Tá verde, olha. Aqui os sofás estão verdes. Tá tudo verde, né. E olha como é que a Granny tá. A Granny virou praticamente o Pop Playtime, né. Tá o Pop Playtime, a Granny. Deixa eu me esconder aqui. Vamos ver aqui. Vai, não tem como abrir. Tem alguns lugares que não dá pra abrir. Mano, sério. Esse mod tá muito louco. Será que dá pra abrir aqui? Vamos ver. Ah, dá pra abrir aqui. Tem umas coisas que não dá pra abrir nesse mod de Pop Playtime, né. Vem cá, pássaro. Vem cá. Ó, uma engrenagem, um cogoel. Então, vamos lá. Uh, uh, uh. O pernil, ele é de esqueleto, né. Sei lá. Olha a veia. Meu Deus. Ela passa pela passagem secreta. Mano, sério. Mano, eu vou infartar. O jogo aqui tá impossível. Que a Granny Pop, ela passa pelas passagens secretas. O jogo ficou muito, muito difícil. O jogo tá bem mais difícil do que antes, porque agora a veia entra nas passagens. Meu Deus. O que foi que eu ainda não olhei? Vou tentar. Não vou morrer, tá. Eu prometo que dessa vez não vai haver mortes, tá. Eu prometo. Tá, vamos ver o que é que tem aqui. Nada. Aqui. Uh. Wind Handle. Vamos levar pra cá. Uh, uh, uh. Ah, a marilha. Não, 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 não. Ah, nossa senhora. Eu prometo que não vai haver mortes, né, Lucas? Eu prometo. Oh, Deus. Não, galera. Sério. Isso é um esculhambo. Meu Deus do céu. Eu não sobrevivi quase nada. Eu não consegui fazer nada. Vamos ver se esse mod é bugado, né. Aqueles mod doidos que não tem como pegar o item do chão. Eu espero que não seja. É um mod legal. Eu gostei, né. A Granny virou pop. Só que é um mod que além de dar medo, né, gente. É uma grande assustadora por si própria. Ainda vira o pop playtime pra piorar. Aí vamos pegar aqui, ó. Ah, dá pra pegar o item. Eu vou tentar não morrer mais, hein. Eu vou ser cuidadoso agora. Eu prometo. Eu prometo. Prometo que eu vou ser cuidadoso. Tá, vamos lá aqui, olha. Ó, vou ficar até olhando aqui pra ver se ela não vem. Vamos ver. Vamos pegar. Ui, ela tá ali. Meu Deus, olha que doido, cara. Ai, ela vem por aqui. Vocês viram isso? A Granny Pop tá aqui dentro. Olha a Granny Pop. Nossa Senhora. Será que ela vai abrir a porta? Ai, meu Deus. Eu tô com medo dela abrir essa porta. Tá, prende aqui o item. Vamos ver se ela vai abrir a porta, ó. Eu vou fazer um barulho aqui. Vamos ver se ela vai abrir. Não, ela tá bugada ali. Vocês tão vendo que ela bugou? Ela tá presa dentro da porta. Mano, que bug. Muito bug. Sério. Ela tá presa dentro da porta. Ó, a Granny Pop, ela não pode sair do lugar. Até porque, ó, essa porta aqui é fechada, ó. Não tem como abrir. Minha nossa, cara. Eu tô de boca aberta. A Granny Pop, ela ficou presa. Vamos aproveitar. E vamos... Olha, aqui tem o quê? Um pedaço de pintura. Vê como é o carro da Granny Pop Playtime. Vai que muda o carro, né? É um carro rosa, tá? Um carro rosa. Aqui embaixo também tá amarelo. Gostei. Muito top. Achei top o carro. Vamos ver aqui o que que tem aqui dentro. Como é a sauna, né? Ih, a sauna não abre. Oh, Deus. Lasqueira, viu? Esses bugs de véia. Vamos, então, fazer, sabe o quê? Eu vou botar aqui a pintura. A pintura é o quê? A pintura é o quê? A pintura é o iti, mano. A pintura é o próprio iti, a coisa. Eu vou passar aqui porque eu quero ver o que que tá acontecendo ali. Eu quero ver que palhaçada é essa. Que tá acontecendo. Que a véia tá ali presa. Eu nem olhei como é a aranha, né? Eu não olhei como é a aranha da véia. Ih, não tem como subir. Meu Deus do céu. Não tem como escalar aqui. E esse aqui? Ah, é só a carta. A carta é o iti, a coisa. Mano, eles misturaram um monte de coisa assustadora num jogo só, né? Aqui. A chave especial. Meu Deus, vou tentar levar lá pra cima. Olha isso. Aqui tá bem louco. Vocês também acharam? A aranha é como? A aranha é igual, eu acho. Deixa eu chegar mais perto da aranha. Não, a aranha é mudada. A aranha, ela é rosa. Vocês viram? Que top. É um mod que eu nunca vi antes, que o pet muda, né? Normalmente os pets, eles não mudam no jogo, mas essa aranha, ela muda. Ah, a Granny Pop, ela ficou presa na cabana. Então, vamos tentar matar ela agora nessa nova partida, né? Vamos tentar. Eu quero muito matar a Granny Pop. Muito mesmo. Aqui. Ó, achei. Achei, 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 achei. Boa, 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 boa. Tá aqui. Vamos tentar agora, então, matar a Granny Pop. Granny Pop, vamos matá-la. Vem, Granny Pop. Eu tô aqui, cara. Pode vir. Pode vir aqui, Granny Pop. Eu quero ver o que é que acontece se eu matar a Granny. Granny Pop. Ai, ela tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, Granny Pop. Pode vir. Ai, ai, matei, matei. Toma um Granny Pop. O que é que ela vai virar? Ela vai virar. Ah, mano, que doido. A Granny virou o Pop Playtime e depois virou o It. Olha isso. Ih, coisa horrível. Ai, Granny Pop. Não, Granny Pop. Ela ficou mais magra, né? Vocês perceberam que a Granny Pop ficou magra? Ela mudou, né? Fez uma academia, né, Granny? Granny Pop. Tava gordona e fez uma academia. Ih, aí eu vou tirar aqui. Tá, ó, me escondi. Não, não tem como ela ter me visto. Não tem como. Ô, Granny Pop. Não tem como tu ter me visto, hein? Não vai com essa, não. Ela é muito rápida. Armadilha, 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 armadilha. Armadilha, armadilha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bota o urso, bota o urso. Ah, Slendrino é o quê? Mano, olha que coisa horrível essa Slendrino. Meu Deus, coisa nada a ver, cara. Que coisa mais louca. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo.